Muito bom dia para você que veio aqui receber uma palavra de Deus, é uma alegria muito grande ter você aqui nessa manhã, esse é o dia que o Senhor nos deu, nos deu oportunidade de gozarmos dele, uma manhã maravilhosa, né? Vamos agradecer o Senhor por essa manhã, porque em paz nós deitamos e em paz também nós levantamos. Senhor, muito obrigado por essa manhã, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela oportunidade que nós temos de ouvir a tua palavra, porque nós escolhemos nesse dia fazer a melhor coisa, a melhor parte, que é se alimentar da tua palavra. Nós não sabemos o que vai acontecer por algumas horas, daqui para frente, daqui a alguns dias, mas a tua palavra vai nos dar direção, vai nos dar caminho, vai nos orientar mediante aquilo que nós precisamos. Abençoe cada pessoa que está ouvindo essa palavra, cada pessoa que está conectada nesse momento na internet, traga paz, livra ela de todo acidente, do homem mau, de toda bala perdida, todo laço maligno caia por terra e que haja escape, livramento sobre essa pessoa. Eu abençoo a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, eu oro, amém e amém. Que bom ter você aqui mais uma vez nessa manhã, que tomou a melhor decisão da sua vida, que é receber Cristo e ouvir a palavra, se alimentar daquilo que é bom. Não é verdade? Eu já peço para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo através do WhatsApp, Facebook, Instagram, para que mais pessoas sejam alcançadas através dessa palavra de Deus. Porque a obra de Deus a gente faz assim, um prega, outro compartilha e assim a gente vai alcançando mais pessoas. Deixe o seu like no vídeo, você sabe que quando você dá like no vídeo, você faz esse vídeo se tornar relevante no YouTube, para que mais pessoas sejam alcançadas. Então, se você acha bom a palavra de Deus, mais pessoas serem edificadas através dela, compartilha, dá like, se inscreve no canal. Se o YouTube não falar para você, não notificar você os vídeos desse canal. Você pode vir aqui todo dia que tem vídeo novo para você, de manhã, de tarde e de noite, que vai abençoar muitíssimo a sua vida, tá bom? A palavra que está no meu coração está no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo de número 1, que diz assim, E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. E o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Jael. E todo lugar que colocar a planta do pé, eu tenho dado, como disse a Moisés. Eu vou ler só até o versículo 2 aqui, até o versículo 3, porque o texto é muito grande. Trata-se de uma palavra de encorajamento, de encorajamento, que Deus está dando aqui a Josué. O estado que Jael está vivendo nesse momento aqui é um estado de dor, de sofrimento. Perderam um líder que era uma referência. Imagina perder um líder como Moisés. Falava a Deus face a face, sabe? O povo que viu os sinais sendo manifestado através de Moisés. Foi o Moisés que libertou o Jael das mãos de faraó abaixo de Deus. Ele foi só o instrumento. Mas foi através de Moisés que Deus enviou as pragas, que Deus abriu o mar para o povo passar, que Deus livrou o Jael dos inimigos, dos exércitos contrários, a malequita, a filisteu e tanta coisa que Deus livrou, guardou, livramento. Então Moisés foi um grande líder para a nação de Jael. Ele foi um ótimo legislador também porque ele trouxe leis para o povo de Jael. A perda de Moisés é a perda de alguém que é muito importante para a história. É muito importante para eles. Então na verdade aqui, o capítulo 1 de Josué, o povo de Jael está de luto. Porque quem é que vai substituir um cara como Moisés? O povo de Jael está de luto porque eles estão pensando, agora acabou. Quem é que vai ser um líder para substituir a liderança de Moisés? E olha que Moisés era um grande líder, um profeta, tinha tantas qualidades. Então o povo se encontrou numa situação que além de perder alguém que é perto, porque Moisés era alguém próximo ao povo, que amava o povo, isso está claro na Bíblia, até quando Deus queria tirar a vida do povo e Moisés falou, não Senhor, não faz isso não. Então Moisés amava o povo. Porém, Deus decidiu levar Moisés. Deus decidiu trazer Moisés. E agora o povo não encontra alguém que esteja ao nível de Moisés, mediante a situação que eles estão vivendo. Para você ter ideia do que eu estou falando, as incertezas e inseguranças eram tão grandes que o primeiro sinal que Deus vai manifestar através da vida de Josué é abrir o Rio Jordão ao meio. O que que a abertura do Jordão ao meio faz você lembrar? A passagem do mar vermelho. O que que Deus faz esse sinal com Moisés, com Josué? O que que Deus abre o Jordão ao meio e faz o povo passar pelo meio? Por que que Deus faz isso? Como um dos primeiros sinais através da vida de Josué? É simples. Para mostrar para o povo de Jael que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho com Moisés, também abriria o Jordão e outras coisas com Josué. Deus estava querendo mostrar para o povo que nunca foi Moisés que abriu o mar. Que o segredo não estava em idolatrar homens, mas o segredo estava em confiar em Deus. Você consegue entender essa palavra? Que sempre foi Deus que fez todas as coisas. Sempre foi Deus que que quebrou cadeias, quebrou barreiras, tirou a pedra, abriu o mar, derrubou os gigantes. Sempre foi Deus. Não foram os homens. Os homens são dotados de misericórdia, dotados da graça, dependentes do amor de Deus. Os homens dependem da misericórdia do Senhor. Sempre foi Deus. Portanto, nós não devemos idolatrar coisas, idolatrar pessoas, porque pessoas falham, pessoas erram e pessoas se vão. Deus não. Deus continua presente, Deus continua na nossa vida e Deus nunca vai nos decepcionar. O que o povo precisava entender é que Moisés se vai, mas Deus levanta outros. As pessoas olhavam e diziam, quem é que vai substituir Moisés? Alguém com a mesma qualidade que ele, como líder, quem é que vai substituir esse cara? E Deus deixa para nós aqui, implícito no texto, que ninguém é insubstituível. Por mais que Moisés seja um grande líder, ninguém é insubstituível. Deus levanta quem ele quer, no tempo que quer, da forma que quer, da maneira que quer, com o propósito que ele tem. Não há ninguém insubstituível no reino de Deus. Deus pode levantar alguém de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu desejo. Deus decide levantar Josué. E Deus diz, Josué, levanta-te. Deus fala, Josué, levanta-te. Ok? E passa esse Jordão. Olha a maneira como Deus fala, Josué, levanta-te. Deus só pode mandar alguém se levantar para pessoas que realmente estiveram caídas, prostradas. A verdade é que todo Israel aqui está de luto. E Deus está falando, Josué, chega de luto. Levanta. Assume essa responsabilidade, porque é você que eu quero usar para libertar esse povo. Sabe? Deus não queria que o povo continuasse vivendo ainda daquela dor, porque Deus tinha um novo tempo para ele. Deus está falando com você agora. Que talvez está passando a maior parte do teu tempo chorando. Que está carregando no teu coração um monte de dor, de sentimento. Que está te prendendo a você não viver uma nova história. E Deus está dizendo, chega. Levanta a tua cabeça. Chega de viver esse tempo de dor. Chega de viver esse tempo de sofrimento. Chega. Eu tenho um novo tempo para você. Até quando você vai ficar chorando pela vida de Moisés? Até quando você vai ficar chorando pelas coisas que já aconteceram? Já aconteceu. Deus levou. Deus decidiu levar. Até quando você vai ficar sofrendo por coisas que você não deveria sofrer? Já aconteceu. Aí você vive a vida inteira, sabe? Ruminando, guardando sentimentos, preso a coisas que aconteceram há muito tempo, que só te fazem mal, que só destroem você e não fazem você viver uma nova etapa na sua vida. Deus me trouxe aqui para dizer algo para você nessa manhã. Levanta. Vira essa página. Muda essa história. Por quê? Porque o Deus que foi com Moisés também vai ser contigo. Chega de ficar a vida inteira chorando por coisas que aconteceram, chorando por coisas que já passaram. Já passou. Deus tem uma nova página para você. Deus tem um novo tempo para você. Aí Deus levanta e fala com Josué. Josué, levanta-te. Moisés, meu servo, é morto. Passa esse Jordão. Olha o que Deus está falando com Josué. Chega de ficar parado. Chega de ficar em pranto. Chega de ficar aceitando essa situação. Chega de você continuar sempre da mesma forma. Levanta-te. Passa o Jordão. Se mexe. Se movimenta. Você está deixando de comer por causa das dores que aconteceu lá atrás. Você está deixando de viver por causa das frustrações lá atrás. Você está deixando de viver uma nova fase na tua vida por causa dos sentimentos que estão permeando dentro de você. Vira a página. Passa o Jordão. Se movimenta. Vai estudar. Vai fazer a faculdade. Vai procurar um novo tempo. Vai procurar um outro caminho. Tem gente que passa a vida inteira valorizando um sentimento com uma pessoa que nunca te valorizou. Aí você reclama que ficou seis, sete anos em um noivado guardando o teu coração para alguém que não te valorizou. E você continua ainda guardando esse sentimento por essa pessoa. Você percebe que não vale a pena? Que o que ela te dá é só menospreza. É só destruição. São só coisas negativas que estão te fazendo mal. Vira essa página, querida. Vira. Se recomponha. Muda essa página. Porque às vezes você está com o teu coração preso a um sentimento que só está desgraçando a tua vida. Sabe? A gente não tem o poder de dominar as coisas que acontecem por fora. Porque nós não somos unicientes. Você não tem o poder de mudar a vida dos outros. Você não tem o poder de mudar certas situações. Mas tem muitas coisas que nos machucam porque nós não temos o controle sobre elas. Nós não podemos talvez mudar certas coisas. Mas nós podemos mudar a maneira como nós recebemos as coisas. Chega de deixar esse sentimento te corroer, te machucar, te frustrar. Escravizar você. Prender a sua própria vida. Está na hora de você viver um novo tempo com Jesus. Vira essa página. Deus fala com Josué. Passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Jael. Olha o que Deus está dizendo. Você vai passar e todo Jael vai passar também contigo. E todo lugar que colocar os teus pés. Olha isso. Todo lugar que colocar a planta dos teus pés. Eu tenho dado como eu disse a Moisés. Isso aqui é tremendo. O que Deus vai dizer para Josué é o seguinte. Josué, não era a terra que é frutífera. Não é a terra que é próspera. É a minha promessa que está sobre você. E aonde você colocar os teus pés, essa terra eu te dou por herança. Aonde você plantar os teus pés, eu te dou por herança. Se eu estivesse com você agora aqui fisicamente presente, eu ia falar, bate o teu pé nesse chão. Por quê? Para mostrar para você que você tem autoridade sobre o lugar que você pisa. Porque a terra que você colocar os teus pés, o Senhor pode te dar por herança. O Senhor te deu autoridade para isso. O Senhor te deu poder para isso. Usa a autoridade que está sobre você. O que eu estou dizendo para você é o seguinte. É que às vezes existem pessoas que estão presas em lugares. Pessoas que estão presas em locais. E está dizendo, se eu sair daquela casa, eu nunca mais vou conquistar nada. Se eu sair daquele trabalho, eu nunca mais vou ter nada. Se eu sair daquele ambiente, eu nunca mais vou ter nada. Se eu abandonar a minha loja que está no espaço tal, no local tal, eu nunca mais vou ter nada. Porque lá é o local que cresce. Porque ali é o local que prospera. E você não está percebendo que o segredo não está na terra. O segredo está nos teus pés, que está carregando a promessa. Porque na vida de alguém que está em obediência, você pode abrir uma loja em cima do morro que Deus faz prosperar. Você pode abrir uma loja em lugares que você nem imagina, de pessoas que nem frequentam o ambiente. Deus vai enviar a gente. Por causa da promessa que está sobre você. Não se trata do local ser abençoado. Se trata de você viver uma vida de fidelidade. E a tua fidelidade a Deus, atrair a bênção de Deus sobre a sua vida. O que Deus está querendo dizer para Josué é o seguinte, Josué, você está debaixo de promessa, Josué. O lugar que você colocar teu pé vai dar certo. Você não precisa temer os inimigos, os ataques, as afrontas, as crises que você possa passar. Por quê? Porque você está debaixo de promessa. Aonde você colocar os teus pés, essa terra eu dou por herança. Por isso que Deus incentiva Josué. E Deus vai dizendo no próprio texto aqui, esforça-te. Tende bom ânimo. Porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a teus pais. Às vezes Deus está dizendo para você se esforçar, porque Ele vai te fortalecer no meio dessa luta. E quando você olha para si mesmo, você está dizendo, eu não tenho condições de resolver esse problema. Eu não tenho condições de ir para essa guerra. Eu não tenho condições de crescer. Eu não tenho condições... Calma, calma, você não vai sozinho. Você não vai fazer nada sozinho. O Espírito de Deus vai te capacitar. E vai te dar força para fazer. Mas Ele disse, esforça-te. Olha que interessante isso, esforça-te. Sabe o que significa isso? Não fique na zona de conforto. Não fique parado. Não fique prostrado. Não espere a coisa cair do céu. Se esforça. Se movimenta. Porque mediante o teu trabalho, mediante o teu posicionamento, mediante o seu suor, eu vou fazer as coisas darem certo. Então tenha bom ânimo com a vida. Leve a vida mais leve. Cristo está contigo. Vai te dar força para vencer. E não vai ter crise que vai desestabilizar você. Se você recebe essa palavra, escreve isso no comentário agora. Confirme essa palavra. Diga, eu creio. Eu recebo a terra que Deus prometeu. Eu tomo posse da vitória. Eu vou me esforçar. Eu não vou desanimar. Isso escreve palavras de incentivo. Para quê? Para dizer que você crê naquilo que Ele está prometendo para você. Esforça. E não deixe o medo te dominar. Não deixe a dúvida te dominar. Não deixe a crise te dominar. Não deixe a fraqueza te dominar. Porque quem está debaixo de fidelidade ao Senhor, não precisa ter medo das aflições. Não precisa ter medo das dificuldades. Senhor, eu estou orando por pessoas aqui. Que talvez estão com medo. Com medo das circunstâncias que estão vindo. Eu sei que não é fácil. E também não vai ser fácil. Mas eu sei que o Senhor estará conosco. Porque ainda que tenha guerra. Ainda que tenha crise. Ainda que tenha dificuldade. Nós passaremos contigo. E contigo nós somos mais que vencedores, Senhor. Por isso sustenta a tua serva. Fortalece o teu filho. Para que ele tenha força. Para permanecer de pé no meio das crises. Eu abençoo a vida dele. Que nenhum mal chegue na casa dele. Que nenhuma praga chegue na tenda dele. Que ele não se sinta desanimado. Que ele não retroceda. Mas que ele continua firme olhando para ti. Caminhando contigo. Crendo que as promessas se cumprirão. Eu abençoo a vida do teu povo. No nome de Jesus. Amém. E amém. Fica firme. O segredo não está na terra. O segredo está nas promessas que Deus te fez. Você vai crescer mediante aquilo que Deus te prometeu. Ainda que você entre em lugares. Que não seja lugares que você olha e fala. Será que eu vou crescer aí? Fica preocupado com isso não. Se você estiver fiel. E você for obediente a Deus. Aonde você colocar os pés. O Senhor é contigo. E vai crescer. E vai dar certo.